Olá, professores! Nessa aula, a gente vai dar continuidade à nossa revisão da LDB por questões. Hoje, a gente vai ver do artigo 21 até o artigo 28. E, para isso, já prepare o seu material de anotação e, sejam meus delongas, vamos à aula! Bem, esse aqui é o material que nós vamos utilizar como apoio na aula de hoje. São questões aqui da LDB do artigo 21 até o artigo 28. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, quando você for baixar. E já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. Dito isso, vamos aqui para a nossa primeira questão da Prefeitura de Junvilha. Diz o seguinte, a respeito da educação básica, assinale a opção correta considerando as disposições da LDB. Então, vai cobrar qualquer coisa dentro da LDB. Vamos procurar a alternativa correta. Alternativa A. Os estudos de recuperação obrigatórios deverão ser realizados ao término do período letivo, conforme regulamento federal próprio. O que vocês acham? Certo ou errado? Erradíssimo, erradíssimo. Vamos procurar o erro. São dois erros. Os estudos de recuperação obrigatórios, está certo? Então, os estudos de recuperação, segundo a LDB, são obrigatórios. Porém, eles não devem ser realizados ao término do período letivo. Eles devem ocorrer paralelamente ao período letivo. Isso é, seu aluno de estudo de manhã, ele vai fazer esse estudo de recuperação à tarde. Esse estudo de tarde, ele vai fazer a recuperação de manhã, paralelo ao período letivo e não ao término do período letivo. Conforme regulamento federal próprio. Não é conforme o regulamento federal próprio. É conforme os normativos ali, o regulamento da própria escola. Então, a instituição de ensino, ela vai definir como, qual vai ser a sala, qual vai ser o professor, qual vai ser o horário dessa recuperação, qual vai ser as matérias, os alunos, os índices necessários para entrar na recuperação. Então, todos esses pormenores vão ser definidos pelo próprio estabelecimento de ensino e não por regulamento federal próprio. Então, esses dois erros tornam a alternativa A errada. B. O controle de frequência escolar fica exclusivamente, palavra ruim, somente, exclusivamente, a gente já fica atento. Fica exclusivamente a cargo dos sistemas de ensino, conforme normas gerais expedidas. Certo ou errado? Erradíssimo. O controle de frequência escolar fica a cargo da escola. Então, a própria escola que vai fazer o controle da frequência escolar. Aqui ele diz que a cargo dos sistemas de ensino. Conforme normas gerais expedidas. Ele vai ficar, o controle da frequência escolar fica a cargo da escola. Então, o estabelecimento de ensino é responsável fazer isso. E o estabelecimento de ensino vai ser utilizado dos seus próprios normativos, dos seus regulamentos e dos normativos do sistema de ensino. Então, cada sistema de ensino vai regular ali a forma de compensação, a forma de controle, na verdade, a forma de controle da frequência escolar. Então, você vai ter as normas do sistema de ensino e as normas do próprio estabelecimento de ensino. Aqui, como ele diz que fica a cargo dos sistemas de ensino, está errado. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme os seus próprios regulamentos e conforme os regulamentos do sistema de ensino que essa escola pertencer. Então, a B também está errada. As questõezinhas são meio difíceis, um textinho meio complexo. C. Os ensinos fundamental e médio devem ter carga horária anual mínima de 900 horas. Eu vou fazer um vídeo, acho que amanhã eu vou fazer um vídeo só sobre questões, essa parte de carga horária. Mas aqui na LDB, quando ele fala ensino fundamental e médio, ele está falando de regras comuns. E nas regras comuns, ficam 800 horas. Então, quando a gente for falar, quando a gente lê uma questão e ela falar assim, qual é a carga horária do ensino fundamental e médio, dos dois juntos? Então, é regra comum. Na regra comum, são 800 horas. Então, a gente sabe que o ensino médio é regulado mais à frente, de uma forma específica. Porém, ele colocou aqui 900 horas, está errado. Se ele tivesse colocado aqui 800 horas, ia estar conforme a LDB, ia estar correto. Então, o erro foi 900 horas. D. Vai ser o nosso gabarito, né? Por eliminação. Alternativa D. A educação básica poderá ser organizada em classes ou turmas, com alunos de séries distintas, mas de nível equivalente para o ensino de língua inglesa. Então, língua inglesa é o outro componente curricular. Então, você organizar ali as salas, não conforme a idade do aluno, mas sim conforme a competência, o conhecimento dentro de uma matéria específica. Então, isso aqui é permitido conforme a LDB. Como nós estávamos procurando a correta, gabarito da questão 1, letra D. Questãozinha difícil, questãozinha que tem uma taxa de erro bem alta. Então, questão 1, letra D. Questão 2, Prefeitura de Santarém. Diz assim o texto. Fundamentados, no artigo 26A da LDB, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório. O que é obrigatório? Vamos procurar correto. Nos estabelecimentos de educação, de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório. O ensino das matrizes indígenas, africanas e europeias? Errado. Aqui ele está falando do artigo 26A. Quem fala sobre as matrizes indígenas, africana e europeia é o artigo 26. Não sei se vocês se lembram, mas o artigo 26 ele fala do currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, o currículo de toda a educação básica. E para os currículos da educação básica nós vamos considerar ali o ensino das matrizes indígenas, africanas e europeia. Porém, aqui no texto ele está falando do artigo 26A, que vai falar somente do ensino fundamental e do ensino médio. Então, é uma regra específica para o ensino fundamental e médio. Não é a alternativa A. Está errada. B. A exibição de filmes de produção nacional. Também é o artigo 26. Pega desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Também não é a alternativa correta. C. História e cultura afro-brasileira. Está quase certo, mas está incompleto. É história e cultura afro-brasileira e indígena. História e cultura afro-brasileira e indígena. Então, não é o nosso gabarito. D. A organização em ciclos. A organização em ciclos na LBB é sempre uma recomendação. Ela não é uma obrigação. Então, as escolas podem organizar-se em ciclo. É uma possibilidade. É uma recomendação que as escolas organizem-se em ciclo. Mas não é uma obrigação. E por eliminação, nosso gabarito já vai ser a alternativa E. Então, nos esclarecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Conforme o artigo 26A. A banca foi lá e misturou os conceitos. Tudo que está aqui é previsto na LDB, mas não está no artigo 26A. Então, conforme o nosso gabarito. Questão 2, gabarito letra E. Questão 3. Prefeitura de Santarém. Também da Prefeitura de Santarém. Diz assim o texto. A respeito da educação básica na LDB, em seu artigo 23, a educação básica poderá organizar, sim. Eu vi várias questões aqui, finalzinho de 2023 e de 2024, cobrando aí essa forma de organização da educação básica. Então, vai lá no artigo 23 da LDB e dá uma lida ali com bastante carinho, que eles estão cobrando aí. Finalzinho do ano passado começaram essa tendência. E esse ano aí já vi várias questões cobrando esse artigo 23, que é a forma de organização da educação básica. Vamos procurar aqui uma alternativa que apresente uma dessas possibilidades de organização. A alternativa A. É possível na educação básica organizar-se em séries semestrais e períodos anuais? Certo ou errado? O Banca Sorrateira misturou os termos. Como que está na LDB? Em séries anuais ou períodos semestrais? Então, ele inverteu ali e deixou a alternativa errada. B. Anos e séries com períodos mensais de organização? A gente não viu essa possibilidade lá. A gente fez uma bagunça aqui. C. Ciclos? Sim. Alternância regular de períodos de estudos? Corretíssimo. Gabarito letra C. É possível se organizar em ciclo? E é possível se organizar em alternância regular de períodos de estudo, conforme a LDB? Vamos ver aqui a alternativa D, só para a gente encontrar o erro. É possível se organizar em grupos não seriados? Sim, é possível. Com base na idade e nos itinerários formativos. Não está previsto na LDB essa organização em grupos seriados com base nos itinerários formativos. Então, isso aqui tornou a alternativa errada. Questão 3, gabarito letra C. Como eu falei, preste bastante atenção no artigo 23, que as bancas têm cobrado muito aqui no ano de 2024. Então, questãozinha. Questão 3, gabarito letra C. Questão 4. Seguimos. Questão da Prefeitura de Turilândia, lá no Maranhão. Diz assim, conforme a nossa gloriosa LDB, de acordo com o artigo 23, coloquei duas questões, mas eu vi várias cobrando esse artigo 23. Em que circunstância a escola pode reclassificar os alunos? Vamos lá. A parte de reclassificação. Como que a escola pode fazer? Alternativa A. Somente em casos de reprovação por nota insatisfatória? Negativo. A escola tem autonomia para reclassificar os alunos em outras possibilidades. Não somente na parte de reprovação. Então, está errado. A gente viu a palavra somente, exclusivamente. A gente já fica atento que a chance de estar errada é muito grande. B. A escola não tem permissão para reclassificar os alunos? Sim, a escola pode reclassificar os seus alunos. Inclusive, quando se tratar de transferências dentro do país ou internacionais. C. Apenas em situações de transferência entre estabelecimentos no país? A gente acabou de falar que é possível reclassificar entre transferências internacionais. Transferências fora do país. Então, está errado. D. A escola pode reclassificar os alunos, incluindo transferências nacionais e internacionais, baseando-se em normas curriculares gerais? Exatamente esse que é o nosso gabarito. Então, questão 4, gabarito letra D. Coisa de cinema, conforme está previsto na LDB. Alternativa E. Vamos ver onde está o erro. Em caso de aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Banca sorrateira. O que ela fez aqui? Essa parte de aproveitamento de estudos concluídos com êxito tem a ver com a verificação do rendimento escolar e não a ver com a possibilidade de reclassificação. Lá no artigo 23 não está esse texto. Então, quando ele vai falar esse texto, a parte de aproveitamento de estudos concluídos com êxito, ele está falando da verificação de rendimento escolar. Como vai ocorrer a verificação de rendimento escolar e não na parte de reclassificação. Então, está um texto que não tem ligação com o artigo 23. Está errado. Questão 4, gabarito letra D. Questão 5. Seguimos. Questão da Prefeitura de Palmeira dos Índios, ali em Alagoas. Analise as informações a seguir. Então, são três, são duas afirmativas. Vamos ver quais são verdadeiras e quais são falsas. Primeiro afirmativo. A educação básica é formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Nessas alturas do campeonato, aqui na aula de revisão, já não pode mais errar isso. Isso aqui é básico. A educação básica é formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Exatamente isso. Questãozinha simples. Formação simples. Próximo. É correto afirmar que, para o ensino fundamental e para o ensino médio, a carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para os exames finais, quando houver certo ou errado, coisa de cinema, do mesmo jeitinho que está na LDB. Então, nós vamos ter aqui as duas afirmativas corretas. Nosso gabarito. As duas afirmativas são corretas. Gabarito letra A. Questãozinha muito fácil. Não pode perder esse tipo de questão. Questão seis. Prefeitura de Palmeira dos Índios. A LDB caindo com força nas provas. Vamos aqui. Analise as informações a seguir. Mesmo tipo de questão, né? Vamos verificar que são verdadeiro ou falso. Primeira afirmativa. Conforme prevém as diretrizes e bases da educação, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 180 dias. Certo ou errado? É erradíssimo. No mínimo de 200 dias. Então, está errado. E ele colocou aqui excluindo. Está certo. Ele só errou a parte de dia. É excluindo o tempo reservado para os exames finais quando houver. Então, está correto. Ele só errou aqui a parte dos dias. São 800 horas em 200 dias. A gente acabou de ver. Então, a primeira está errada. Próxima. O controle de frequência fica a cargo da escola. Exatamente. Conforme disposto no seu regimento e nas normas do respeito do sistema de ensino. A gente viu isso mais acima. Exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Ele não falou aqui, mas como a primeira questão ali, na primeira afirmativa, falou sobre ensino fundamental e médio, a gente vai acreditar que isso aqui é sobre ensino fundamental e médio. Então, está correto. O controle de frequência no ensino médio, o mínimo permitido é 75%. Lembrando que para a educação infantil, é quantos? 60%. Então, educação infantil, 60%. Frequência mínima. Ensino fundamental e médio, 75%. Então, está correto. A primeira afirmativa é errada. A segunda afirmativa é correta. Vamos lá. Alternativa A. As duas afirmativas são verdadeiras, não é? Alternativa B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Também não. Então, C. A afirmativa 2 é verdadeira e a primeira é falsa. Gabarito, letra C. Questão 6, gabarito, letra C. Questão 7. Prefeitura de Cajazeira, ali na Paraíba. Cajazeiras, na Paraíba. Conforme o artigo 23 da LTV, a educação básica poderá organizar-se em... De novo, artigo 23. Como eu te falei, eu vi muitas questões sobre o artigo 23. Então, leia com bastante carinho ele. Das formas de organização da educação básica. Quais aqui estão corretas? Primeiro, séries anuais é previsto? Sim. Períodos semestrais? Também. Ciclos e alternância regular de períodos de estudos? Também é previsto. Grupos não seriados? Com base na idade, na competência e em outros critérios? É previsto na LDB. E, por último, por forma diversa de organização? Sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim ou recomendar. Ele colocou aqui a íntegra, ele só dividiu ali nessas afirmativas, mas ele colocou aqui o artigo 23 inteirinho. Esse aqui é o texto completo do artigo 23. Então, está inteiramente correta. A alternativa A é 1, 2, 3, 4 e 5. É isso? 1, 2, 3, 4 e 5. Questão 7, gabarito letra A. Vamos para a questão 8. Está acabando. Questão 8, aqui da Prefeitura de Itumbiara, em Goiás. Diz assim o texto. A Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, os oriões LDB, em seus artigos 26 e 35, menciona a educação física, ordenando-a como? Então, sobre a educação física, o que a LDB fala? A alternativa A. A educação física é área obrigatória, é uma área obrigatória no currículo escolar? Sim, com certeza, é obrigatória no currículo escolar. Facultada ao aluno do ensino noturno. Certo ou errado? Erradíssimo. Em momento nenhum, ela é facultada ao aluno do ensino noturno. A LDB, quando ela apresenta em que momento que a educação física vai ser facultativa, ela não coloca lá naquele rol, que é um rol taxativo, ela não coloca o ensino noturno. Então, o aluno do ensino noturno está obrigado também à educação física, desde que ele não se enquadre em nenhum outro requisito previsto na LDB. Só estar no ensino noturno não é dispensado a educação física. Então, já está errado. B. A educação física é uma dimensão do conhecimento da cultura corporal de movimento, elemento transdisciplinar de auxílio a outras áreas. Você viu esse texto aqui na LDB alguma vez na sua vida? Eu nunca li. Nunca achei esse texto na LDB. Conhecimento esportivizados na constituição de seus arcabouços. Ó, já vamos parar de ler. Esse texto aqui não está na LDB. Não é previsto na LDB. C. Componente obrigatório da educação básica. Até aí está certo. Facultada aos alunos com jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Já me animei. Vou colocar no verde. Então, ela é facultada aos alunos com jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. São 6 horas. As bancas adoram colocar aqui 4 horas ou 8 horas. Então, são 6 horas. Maior de 30 anos. Está certo. Que estiver prestando serviço militar ou que, em situação análoga, similar, estiver obrigada a praticar essa disciplina. Então, ele é obrigado a praticar a prática de atividade física no serviço militar. Então, está correto. Que tenha alguma doença incapacitadora e ou que possa ser agravada com sua prática. Que esteja doente. Também é dispensado. E que tenha filhos. Na LDB está escrito prole, mas é a mesma coisa. O gabarito letra C sobre a educação física está completamente correto. Questão 8, gabarito letra C. Questão 9, Prefeitura de Itumbiara. Como está expresso no parágrafo 2º do artigo 26 da LDB, o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. As linguagens que constituirão esse componente curricular, conforme o parágrafo 6º do referido artigo, são. Quero chamar a atenção aqui, que cobrou aqui a parte de artes. Para o cargo de professor de educação física. Então, você não vai ler ali a LDB e falar essa parte básica, que é essa parte comum ali do artigo 21 até o artigo 28, que vai trabalhar no ensino fundamental e médio, né? Regras comuns da educação básica. E achar que você só vai estudar a parte do teu componente curricular. Então, é cobrado tudo. Aqui é um concurso, um cargo de professor de educação física. E cobrou sobre ali a parte de linguagens do componente curricular arte. Então, estude a LDB. A parte que a gente seleciona no nosso curso da LDB é a parte comum, que é cobrada em todos os cargos. Alternativa A. Lembrando que a gente está buscando aqui as linguagens do componente curricular artes. Artes cênicas. A fotografia, o cinema e a arte digital. Você que está na LDB, nenhum está na LDB. Então, completamente errado. B. Artes plásticas. Eu já vi alguns que colocaram artes marciais. Então, não tem nada a ver. A pintura. O cinema, sim. E a literatura, também não. Então, só o cinema. C. Artes folclóricas. A pintura, a dança e a música. Sim, a dança e a música entram. Mas não tem pintura nem artes folclóricas. D. Vai ser o nosso gabarito, né? Por eliminação. Artes visuais. A dança, a música e o teatro. Essas aqui são as linguagens que vão constituir o componente curricular arte. Então, está corretíssimo. Questão 9. Gabarito letra D. Questão 10. Nossa última questão dessa aula. Da Prefeitura de Viçosa, né? Prefeitura de Viçosa. Onde isso? Minas Gerais. Sobre a Lei de Letriz e Base da Educação Nacional. Nossa LDB. É incorreto. O que a gente faz quando a questão fala não, incorreto, procurar a errada? A gente vai lá e destaca. É incorreto. A gente está procurando a errada. Conforme a LDB, aquilo que não está previsto na LDB. Aquilo que está errado. Alternativa A. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Existe essa possibilidade na LDB? Claro que existe. Possibilidade de aceleração para aqueles que estão atrasados. Então, isso aqui é possível na LDB. B. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada por educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. Muita gente marcou essa alternativa aqui como errada. Mas ela está certa. É uma questãozinha mais do que diria com a portuguesa. Vamos ver. A educação escolar. Educação escolar compõe-se de educação básica e de educação superior. Educação básica e de educação superior. Está certo. O que ele fez aqui? Colocou uma vírgula e enumerou. Ele falou que a educação básica é formada por educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a educação básica é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E educação superior. Aqui já ligando novamente a parte de educação escolar. Então, está correto. A alternativa B está correta. Então, está correto. A gente está procurando a errada. Não é o nosso gabarito. Nosso gabarito já vai ser a alternativa D. Vamos encontrar o erro. A alternativa D. A escola poderá reclassificar os alunos. A gente viu que pode. Exceto, opa, quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no exterior. É exceto? Não. É incluindo, né? Inclusive, quando se tratar de transferências nacionais ou vindo do exterior. Então, é incluindo e não exceto. Aplicando-se a essas situações, normas curriculares específicas do sistema de ensino. Também não são normas específicas. Normas gerais curriculares. Normas curriculares gerais e não específicas. Então, pode. Há dois erros. A parte de exceto e a parte aqui das normas seriam específicas. Isso tornou a alternativa D o nosso gabarito. Certo? Assim, nós concluímos essa aula de revisão aqui. Artigo 21 até o artigo 28. Eu busquei trazer as questões que têm sido mais cobradas desses artigos aqui no ano de 2024. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre a parte de carga horária. Então, eu não coloquei muitas questões disso. Trabalhando ali especificamente a parte da regra geral, né? entre o ensino fundamental e o ensino médio, que é 800 horas. E a parte específica ali do ensino médio de 1.000 horas. Certo? Isso aí vai ficar num próximo vídeo. Mas, de uma forma geral, a parte do artigo 21 até o artigo 28. Isso aqui tem sido mais cobrado pelas bandas de concurso este ano. E, dito isso, a gente encerra essa aula. Te vejo no próximo encontro. Até lá.